Oi gente, olha eu aqui de novo, estou aqui para poder fazer junto com vocês esse vídeo, como sempre todos sabem que eu só uso a tinta True Color e vocês que estão reclamando muito de outras marcas que estão estragadas, ou outras, não todas, e querem mudar de tinta, peça para os lojistas pedirem a True Color, que elas são muito boas além de ser boa, tem ótima cobertura, não tem cheiro forte e tem muitas cores lindas, e é isso aí, se vocês gostarem aqui dessa pintura e quiser me acompanhar, então mãos à obra, vamos começar Bom, eu vou começar agora aqui com o incolor, ó, tinta True Color E eu já coloquei um pouco ali no meu prato, e vou fazer uma sombra com a cor mostarda, em color e mostarda Vou passando aqui o incolor nos vãozinho Onde é o espaço livre E aí Amém. Posso passar aqui já diretamente por cima dessas folhinhas. Olha, o pincel vai da preferência de vocês, desde que seja um pincel chato. Eu mesma estou usando aqui o pincelzinho escolar Condor, número 12, 474. Aí vai também do, de qual vocês têm mais costume se adaptar melhor. Eu estou usando esse aqui mais estreito para poder caber aqui em alguns espaços menor. Bom, agora eu vou pegar aqui já a cor mostarda. Vou passando em todos os vãozinhos. Agora eu vou pegar aqui já a cor mostarda. Eu vou dando uma espanada para fora e movimento circular. Vou pôr mais um pouquinho. Vou sujando meu pincel no incolor e espanando mais para fora. Bom, eu vou usar o marrom rústico. Para dar mais um pouquinho de profundidade aqui. Escurecer mais esses vão. Então, eu vou dar um pouquinho de profundidade aqui. Vamos lá. 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 Bom, agora o meu pincel só tá sujo de tinta. E eu vou pegando em color e espanando. Aqui eu vou passando em color, mesmo com pincel sujo de tinta. E eu vou pegando em color. Agora eu vou pegando só em color, com meu pincel ainda sujo, com a tinta mostarda. E vou descendo um pouquinho mais pra baixo aqui o chão. Vamos lá. 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 Vai e vem. Vai subir um pouquinho aqui com o pincel só sujo, com a tinta mostarda, por cima desse incolor. Vou fazer uma leve sombrinha. 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 Aqui embaixo das rosas. Vou fazer uma leve sombrinha. 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 Bom, aqui eu vou escurecer também mais um pouquinho com o marrom rústico. Vou fazer uma leve sombrinha. 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 Vou dar um pouquinho mais de profundidade aqui na sombra. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho do púrpura também. Olha o púrpura. Vou dar um pouquinho mais mesclada aqui com o púrpura. Vamos lá. 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 Vamos continuar da cor areia e vou dar uma, uma iluminada assim aqui em algumas partes. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora eu vou pegar aqui o mostarda, vou pôr um pouco aqui no meu prato. E o azul, o petróleo. Vou dar uma misturada nele aqui. Vou pôr mais um pouquinho até atingir a cor que eu quero. Vou pôr mais um pouco. Vou pôr aqui o sépio outono. Vou pôr um pouco desse azul petróleo. E mistura aqui com o sépio outono. E aí 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 Bom, agora eu vou pegar aqui... Vou preencher... A base da folha... Tô usando aquele pincelzinho número 12. Agora eu vou pegar aquela mistura mais forte, que é o azul petróleo e o sépia... E vou fazer a sombra da folha... E dar mais uma escurecida aqui... Pro lado... Vou pegar um pouquinho de mostarda... E vou passando aqui... E vou passando aqui... E vou fazendo aqui a... Meio que a sombra da folha... Aquele pouquinho de azul petróleo que eu coloquei num cantinho... Pego um pouquinho dele... E dou uma misturadinha naquela mistura, pra ficar um tonzinho mais azulado... E coloco no meio... Agora eu vou pegar naquela cor mais clara... Com o meu pincel sujo, da cor escura... E com o meu pincel sujo... E vou fazer a polha... E com o meu pincel sujo... E com o meu pincel sujo, a cor escura... E com o meu pincel sujo... Agora eu vou pegar um pouquinho mais daquele azul petróleo por aqui... Aqui também do lado. Vou pegar aquela cor mais escura que eu misturei, e vou colocando nessas folhas aqui, que tá mais por trás. Elas estão bem mais escondidas. Agora eu vou pegar um pouquinho da cor mais clara. Vou passar aqui do lado. Aqui eu tô passando a cor mais escura. E agora eu venho com aquela cor mais clara. Bom, e assim eu vou preenchendo todas as folhas. Essas que estão na parte mais escura, eu vou colocando a cor mais escura. E só um pouquinho da cor clara. Aqui eu tô colocando aquela cor escura. Agora aqui eu tô pegando aquela cor mais clara. Acabar de completar aqui. Essas folhinhas aqui pequenininhas também eu vou pegando aqui. E vou colocando aquela cor mais clara. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Bom, minha misturinha ali acabou, deu pra fazer essas folhas, né? Então, daí o restante das folhas, falta pouco, quando eu for fazer eu vou adiantar ele um pouco, eu vou, daí já prosseguir pra frente. Agora deixa eu ver uma cor clara aqui pra mim, vai ser o branco mesmo. Agora eu vou usar o branco aqui pra dar uma iluminada aqui nessa folha. Deixa eu ver um pincel mais estreito, vou usar esse daqui, acho que ele é o número 6, é o 456 da Condor. Vou pegar aqui, vou dar, coloco aqui um pouquinho no centro e dou uma iluminadinha pra fora. Só que aqui eu gosto de pôr a tinta, o sujo fica pra baixo, assim. Agora aqui vem de fora pra dentro. Agora aqui vem de fora pra dentro. Vou pegar aqui, dividir aqui o meio. Agora eu pego, o branco tá desse lado, aí eu coloco ele aqui assim, e vou puxando, subindo. Aqui eu vou fazer uma dobrinha, ó, o sujo tá desse lado de cá. Aí eu coloco pro lado. Aí eu coloco pro lado e faço a dobrinha na folha. Vou pôr um pouquinho aqui também. Vou pôr um pouquinho aqui também. E assim eu vou fazendo, ó, as outras todas. O pincelzinho aqui tá bem gastinho, tá meio durinho pra fazer isso. Aqui eu só vou triscando o pincel. Aqui eu só vou triscando o pincel. E subindo pra cima também. Vai fazendo e subindo. Aqui eu vou pôr um pouco do branco aqui pra separar essa folha daquela. Aqui é só uma sujeirinha. Bom, vou trocar o pincel, vou fazer um outro da mesma numeração. Só aqui com a cerda mais longa um pouquinho. Vamos ver se começa a ficar melhor pra fazer. Aqui do lado de cá só vou dando uma triscadinha bem de leve. Aí eu gosto muito de pôr dobrinha, vou pôr essa pontinha dobradinha também. Esse aqui eu vou subindo pra cima. Vou pôr um pouquinho do branco aqui. Trazendo pra cá pra... Nossa, esse negócio de usar óculos atrapalha, hein? Bate na câmera e acaba balançando. Ó, esse aqui também eu vou pôr um pouco do branquinho aqui. Aproveitar aqui a sujeirinha do pincel e passar pra cá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui eu vou aproveitar a sujeirinha aqui. Pra não passar um pouquinho aqui. Um pouquinho do branco aqui. Vou dar mais uma iluminadinha aqui. Bom, e o resto das folhas eu vou continuar assim, do mesmo jeito que eu fiz essas. Vou dar uma lavadinha no meu pincel, eu vou usar aqui esse pincelzinho aqui, não sei onde foi parar o outro. Esse aqui até apagou a numeração, tem um 3-0. É da Condor ele, mas a numeração apagou. Esse é o 422, eu acho que é 422 mesmo. Eu vou pegar um pouquinho do branco com ele. E vou passar aqui, ó. Bem nesses meinhos. Gente, acho que meu horário de pintar já terminou. Os vizinhos que acordam de madrugada já acordaram. Meu fuso horário é o fuso horário do Japão. Então, já tá quase chegando a hora de ir pra cama. Bom, o restante dessas folhas aqui, daí eu termino. E depois eu continuo. E depois eu continuo. E aí Tchau. 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 Tchau.